E o pop-up está no ar ao lado de Fabiola Nascimento, Marco Pigossi, por quê? O Nome da Morte já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Uma adaptação é sempre um desafio para o diretor, para quem vai adaptar. E para vocês, viver papéis ali que existiram na vida real dá um ânimo a mais ou vocês enfrentam qualquer projeto? É legal falar que mais do que uma adaptação, esse é um filme que é baseado em uma história real. Então ele tem muita coisa que a gente desconstruiu ou construiu para trazer um pouco mais de ficção, para dar essa temperada ou não, ou para trazer um pouco mais do bruto. Enfim, eu não tive contato com um personagem real, eu não o conheci, eu não falei com ele nem nada. Então é o meu Júlio Santana, é o meu personagem que eu entendi a partir do livro, a partir de pesquisas, a partir do universo que ele está. E não é uma biografia, a gente pode criar da maneira com que a gente, o entendimento da gente, não daquele roteiro. Eu acho isso mais legal. Mesmo assim, temos bastante liberdade para criar, isso é bom. Bem-vindo, pensa, o tio falou que você era forte. Eu vou ficar fazendo o que aqui, tio? Vai lá e distrai o cara. Estoleiro é o que não falta nessa terra, Júlio. Se não fizer um trabalho, vem outro pistoleiro e faz. Júlio é um cara que tem nuances fortíssimas, né? É um cara que ao mesmo tempo é muito pesado ali, mas tem um lado bom. Como é que você entende uma pessoa dessa, né? Você fala, pô, um cara que mata 500 pessoas não pode ser um bom marido, ele não pode ser um bom pai. Como é que funciona dentro da cabeça? E ele era. Isso existe, né? Isso não é uma coisa que... E foi inventada para o roteiro. Não, só pelo Júlio. Existem por aí. Durante o processo, fui entendendo que era um processo de desconstrução, principalmente. Esse cara, ele tentar entender que esse cara é muito do nada. Ele nunca teve acesso a nada. Ele mal sabe verbalizar o que ele sente, sabe? Ele nunca teve educação, nunca teve cultura. Ele era completamente suscetível à manipulação. Então, né, você entende isso, mas ao mesmo tempo ele é bom de coração. Então, como é que uma pessoa boa de coração pode perder isso e matar pessoas? Enfim, super desafio. Tem que assistir. Dito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, em na hora de nossa morte. Você deve ter um montão de namorada, né? Tenho namorada, não. Bem, fala um pouquinho do caráter da Maria. É, uma menina super sem perspectiva. Vivendo sem família. Num lugar onde tem uma avó que mal escuta o que ela diz. Vivendo num lugar onde tem muito machismo, misoginia. E vive essa situação toda com esse cara, né? Ele acúmplice e depois ainda, inclusive, passa a ser uma outra pessoa pensando em outras coisas pra não encarar a realidade de frente, né? Eu nunca vou te deixar faltar nada. Isso é uma promessa, viu? Nunca vai te faltar nada. Me fala um pouquinho de ter o Clester aqui, no nosso mundo, junto com você. Ele fez parte da produção, ele conversou com você com relação ao roteiro. Olha, o Clester foi uma presença constante ao longo de anos de desenvolvimento desse projeto. Uma coisa engraçada que eu vivia repetindo pra ele, que assim, o dia que ele lesse o roteiro, ouvisse o filme, ele nunca mais ia querer falar comigo. Eu temia que ele fosse sentir muito traído por quanto o filme se distanciou do livro, mas o Clester entende exatamente o quão diferente a linguagem cinematográfica é da linguagem literária. Bom, o André Matos não tá aqui com a gente hoje, mas é bom você falar sobre esse personagem, que é muito importante, né? pro âmbito dessa história. Ele trouxe pro filme algo que era muito precioso pra mim ter no filme, que é exatamente esse humor. Porque esse humor não é só a graça, é também essa coisa, ficar estarecido, surpreso. O quão absurdo é o mundo? Olha, é que um cara que sai por aí matando as pessoas. Ele incorpora um pouco do ridículo do mundo. Você matou um homem por causa de um jogo de futebol? Não. Matei porque me pagaram. Se você pensar bem na vida, vai chegar à conclusão que esse mundo não presta mesmo, né? Padre, quantos pais nossos e quantas ave maria a pessoa tem que rezar pra Deus perdoar um pecado muito grande, hein? Depende do pecado que você fez.